Sabe qual que é o vídeo de hoje, Tiburcio? Sete franquias que eu vou trazer hoje pra vocês que os famosos, as personalidades investem no Brasil. É isso mesmo, sete franquias dos artistas aí. Então é importante você saber quais são as franquias que esses caras investem. Então quer saber quais são as sete franquias? Acompanha hoje o vídeo até o final. Fala galera, meu nome é José Fugice e esse canal é pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal que toda semana vai ter uma novidade quentíssima pra você se tornar um expert em franquias. A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Geolaser. A Geolaser, pra quem não sabe, é a franquia da Giovanna Antonelli. Isso mesmo, a Giovanna Antonelli que é uma das globais aí, uma atriz super famosa. Você já deve ter visto ela em alguma novela aí nos programas da Rede Globo aí. E ela tem uma rede de franquias de clínica de estética, que é a Geolaser, tá? Que tem serviços que vão desde a depilação a laser até tratamentos corporais e faciais. Hoje quem gerencia e quem coordena todo esse trabalho da Geolaser é o Grupo Salus, que é da doutora Carla daí, que inclusive vou deixar aqui um link na descrição de um vídeo, uma entrevista que eu fiz com ela. Ela fundou a Rede Sorridentes e agora também ela opera a Rede Geolaser. A Giovanna Antonelli fornece a marca e a imagem dela. E quem opera de fato esse negócio é a equipe lá da Sorridentes, do Grupo Salus, que faz toda a parte de treinamento, capacitação e tudo mais. A margem de lucro do franqueado é em 30%, tá? E vamos para os números. O investimento inicial a partir de R$ 480 mil, o faturamento médio em torno de R$ 100 mil por mês, o royalties é de 9% sobre o faturamento bruto, e o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. Quer saber mais informações sobre a Geolaser, a franquia da Giovanna Antonelli, a Global? Clica aqui no link na descrição. Ô Tibus, vamos ver se você adivinha essa franquia agora, hein? Do rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo. Sabe de que é que eu tô falando? É, se você não descobriu ainda, se você é da nova geração, você não vai lembrar. Mas é a franquia do Chitãozinho Chororó. A segunda opção que eu trago hoje pra vocês é o Montana Grill. É isso mesmo, Montana Grill você deve ter visto aí nas praças de alimentação, os restaurantes, que é a maior rede de grelhados do Brasil, já tem mais de 100 unidades no Brasil. E a dupla aí, investe há mais de 10 anos nessa rede de franquias, e tem 4 franquias unidades próprias da marca aí, tá? A rede já conquistou 16 selos de excelência na BF, e o preço também são bem competitivos e atende todo tipo de público. Pra quem não comeu ainda, deveria comer, vai lá, corre na unidade mais próxima aí da sua região, da sua comunidade, pra experimentar aí a churrascaria, e o produto aí, as carnes, os grelhados do Chitãozinho e do Chororó. Vamos pros números, investimento inicial a partir de 445 mil reais, o faturamento médio em torno de 130 mil reais por mês, e o RODS é de 5% sobre o faturamento bruto, e o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. Quer saber mais informações dessa franquia do Chitãozinho e do Chororó? Clica aqui no link da descrição. A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é o Brasil-Canadá, que é uma rede de franquias do Rogério Flauzino, é isso mesmo, o cantor do Jota Quest, é? Coloca aí o Jota Quest aí, Tiburte. Encontrar alguém, encontrar alguém... É isso aí, U, essa é uma rede de escolas bilíngue que já tem mais de 20 anos de experiência, tanto no ensino infantil, quanto no ensino fundamental. E o Rogério Flauzino é um dos investidores aí da marca, é um dos donos aí da marca, e também o garoto propaganda do Brasil-Canadá, tá? Eles também atuam com o modelo de conversão de bandeira, então se você tem uma escola e quer ter uma escola bilíngue e utilizar a imagem do Rogério Flauzino aí na sua região, é permitido desde que você vire o franqueado aí da rede, tá? Eles têm um modelo de Master Franquia, que é mais barato porque não é necessário o ponto comercial, e o Master é responsável pela expansão e gestão das franquias de cada uma das regiões, tá? Vamos aí para os números aí do investimento do Master, tá? O investimento é a partir de R$ 90 mil a R$ 340 mil, o faturamento médio é de R$ 40 mil a R$ 240 mil por mês, o prazo de retorno é de 24 meses, e o RODS é isento. Quer saber mais informações da franquia do Rogério Flauzino no Jota Quest? Clica aqui no link da descrição. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é a Fórmula Academia, que é a franquia do Luciano Huck, é isso mesmo, o Luciano Huck aí tem uma franquia que se chama Fórmula Academia, tá? Eles fazem parte, a fórmula que faz parte do Grupo Bodytech, que tem como investidores tanto o Luciano Huck como o Gustavo Kirtan e também o João Paulo Diniz aí, que é filho do Abílio Diniz, cara, que a fórmula é uma academia, para quem não conhece, uma academia premium de ginástica, que também tem musculação e indoor cycle, né? Que é aquela parte de bicicletas lá indoor, tá bom? Bora! Hora do show! Um dos grandes diferenciais da marca é que os franqueados não precisam comprar os equipamentos, que diminui drasticamente o investimento inicial que você tem que fazer na marca e você pode simplesmente alugá-los da franqueadora. Uma coisa bem, bem, bem diferente e bem legal para você poder ter a sua própria academia, porque se você não sabe, cada esteirinha daquela ali é 20, 30, 40 mil reais, né? Então imagina uma academia que você tenha 20, 30, 40 esteiras, imagina a fortuna que você não tem que despender aí para poder abrir a sua própria academia, então eles têm essa modalidade que você pode alugar ao invés de comprar os equipamentos. Vamos para os números, investimento a partir de 1 milhão e 300 mil reais, o faturamento médio é em torno de 120 mil reais por mês, o prazo de retorno é de 36 meses e o ROAS é de 8% sobre o faturamento bruto. Uma coisa legal de academia é que tem receita recorrente. Eu sempre falei nos outros vídeos e falo e como vou continuar falando, uma das coisas que me agrada bastante são modelos de negócio que tem a receita recorrente, porque não é uma vez que você conquiste o cliente. Se você entregar aquele produto e serviço de qualidade, dificilmente você vai perder esse cliente, né? E aí se você também perder esse cliente, fica mais fácil de você repor ele, porque você tem uma base de clientes que sustenta o faturamento da unidade. Então pensa nisso antes de comprar uma franquia, opte por franquias também que gerem receita recorrente pra você. Quer saber mais informações da franquia do Luciano Huck? Então clica aqui no link da descrição. A quinta franquia que eu trago hoje pra vocês é o Instituto Ana Hickman. Como o próprio nome diz, já deve imaginar, é da Ana Hickman. A Ana Hickman é uma das sócias aí dessa rede de franquias, que são uma rede de escolas profissionalizantes na área da beleza, moda e fotografia. Então ele ensina vários cursos aí profissionalizantes dentro dessa área, que tá bombando. Não sei se você conhece bem esse mercado de ensino profissionalizante, mas são esses assuntos de moda e de fotografia e de beleza que tem mais procura, que provavelmente deve ter alguém na sua região que já faça isso. Mas o legal dessa marca é que você vai contar com a imagem e com a reputação da Ana Hickman aí dentro desse modelo de negócio. A marca integra o grupo Kalais, que já tem mais de 25 anos aí de experiência no franchise aí como grupo Kalais, tá? A proposta pedagógica é inovadora e você precisa em torno de 8 a 18 funcionários para tocar a operação, dependendo do mix da sua unidade, do mix de cursos aí que você vai aplicar, tá bom? O lucro médio mensal é em torno de 20 a 30% sobre o faturamento que você vai ter. Vamos para os números. O investimento é a partir de R$ 180 mil, o faturamento médio é de R$ 80 a R$ 115 mil, o prazo de retorno é de 18 a 24 meses e o ROTS é de 8% sobre o faturamento bruto. Quer saber mais informações sobre o Instituto Hanna Hickman da Hanna Hickman? Clica aqui no link da descrição. A sexta porquê que eu trago hoje para vocês é a Casa X. A Casa X é um buffet infantil da Xuxa. É isso mesmo, a Xuxa Meneghel, ela fundou em 2000, foi idealizadora em 2005 aí e faz parte hoje da Rode do SMZTO, que é do Semizato, né? José Carlos Semizato, que também é um Shark Tank aí, que faz parte lá do programa do Shark Tank, você deve ter visto ele. É a primeira rede de franquias de casa de festa, de buffet infantil e que toda a montagem, a experiência é focada aí nos personagens e na história da Xuxa lá. Então você tem lá o Chuchu Cão, você tem a Elefanta Bilu Bilu, tem a Xuxinha, enfim, tem todos os personagens da Xuxa Produções que faz parte ali da experiência da festa. São mais de 20 unidades espalhadas no Brasil e vamos para os números. O investimento é a partir de 180 mil reais, o faturamento médio é em torno de 100 mil reais por mês, o prazo de retorno é de 16 a 24 meses. Cara, então você quer ter uma franquia da Xuxa, de buffet infantil, né? Essa pode ser uma boa opção para você. A sétima franquia e a última franquia que eu trago hoje para vocês é o Peixe ao Cubo, que tem como uma das sócias e garota propaganda a Sabrina Sato. É, a Sabrina Sato, você deve ter visto ela antigamente do Pânico e agora ela está na Record aí, né? Tem o programa dela. A Sabrina Sato, ela também tem a rede de franquias dela, ela como franqueadora, tá? O Peixe Cubo é o meu primeiro conceito One Stop Shop de peixes do Brasil. Então tem tanta parte da peixaria, pô, você quer comer um sashimizinho em casa, quer comprar um peixe, você pode ir lá e comprar o seu peixe e fazer ele na sua casa. E também você tem lá o todo sushi bar, então você também pode comprar já o sushi pronto, você pode consumir no local, né? Você pode ter lá o modelo to go, né? Que você pega e consome na rua, no seu escritório. Ou tem lá o modelo também que você senta lá, tem o restaurante, né? O balcão e as mesas para você servir e comer todos os produtos do peixe ao cubo. Antes de se tornar sócia desse modelo de negócio, a Sabrina Sato era uma fiel cliente lá do modelo e ela se interessou por entrar nesse modelo de negócio, que na minha opinião é uma oportunidade aí para o mercado. Eles têm uma arquitetura que se lembra um cubo, por isso o peixe ao cu, né? E eles podem facilmente adaptar esse modelo de negócio para vários tipos de formato, tamanhos e assim por diante, para poder implantar isso na sua região. Vamos para os números. O investimento é a partir de R$520 mil, o faturamento médio em torno de R$200 a R$250 mil por mês, a lucratividade é de 15% e o RODS é de 5% sobre o faturamento bruto. Quer saber mais informações sobre o peixe ao cubo franquia da Sabrina Sato? Clica aqui no link na descrição. Antes de terminar o vídeo, eu vou dar uma dica para você. Está rolando esse mês e os próximos meses, a feira virtual de franquia. Então, se você quer saber mais informações sobre a feira virtual de franquia, digita aí feiravirtualdefranquia.com.br Corre lá, tem várias marcas que você pode ter acesso, agendar a sua reunião para que você possa ter mais informações antes de decidir qual franquia você vai comprar para realizar o sonho do seu próprio negócio. Vou deixar aqui também duas opções de vídeo muito, muito bacana para você. Uma delas é quanto ganham as franquias mais famosas do Brasil. E o segundo vídeo aqui também, a verdadeira história do McDonald's, o Ray Kroc, vilão ou herói? Então, clica lá para você conhecer um pouco da história do McDonald's ou saber quanto que ganha as franquias mais famosas do Brasil. Toda semana aqui, uma super novidade sobre franquias. Então, quer saber mais informação? Ou seu amigo, seu cunhado, seu conhecido, quer saber mais informações sobre empreendedorismo, sobre franquias? Passa lá o canal para ele, indica para ele e para ela antes de tomar a decisão de realizar o sonho. Pô, tem muita gente tomando decisões erradas. E aí, dá com os burros na água aí, não ganha dinheiro com o negócio, depois fala que franquia aqui é ruim. Pô, será que você não escolheu a franquia errada? Então, antes de decidir qual franquia você vai comprar, assiste os vídeos aqui do canal, que toda semana tem uma novidade para você. E até a próxima semana. Grande abraço, até mais.